Oi, tudo bem? E aí, tudo certinho? Vem cá, eu vou soltar com essa caneta. Você sabe se a caneta é minha? Caneta? Sim, sim. Olha aí, ó. Estou vendo aí no seu bolso, só sei lá onde. Oh, é uma pegadinha, amigo do G. Pegadinha do G. Tá bom, minha amiga? Você está na pegadinha do G.